Sirim está furiosa porque a Bahar e a Nissan do Oruque estão morando com ela, a Tice e Enver. E Sirim tenta fazer de tudo para a Bahar ir embora. Sirim diz para a Nissan ficar ouvindo a conversa da Bahar, do Enver e da Tice. E a Nissan fica ouvindo a conversa da Bahar, do Enver e da Tice. Bem na hora que a Bahar está falando da doença dela, que ela tem medo de não sobreviver. E pede que Enver e a Tice cuidem da Nissan e do Oruque caso ela não sobreviva à doença. Nissan chora, corre e abraça a Bahar e diz, você não pode nos deixar. Se você fizer isso, você não é uma boa mãe porque a vovó e a nossa tia não gostam de nós. Você não pode nos deixar. Nissan chora muito, o Oruque acorda com os choros e vai ver o que está acontecendo. E abraça forte a Bahar, Nissan e o Oruque ficam chorando os abraçados com a Bahar pedindo que ela continue viva para não os deixar. E a Bahar diz, calma, calma, eu não vou abandonar vocês, eu prometo. Nada vai me acontecer, eu prometo. E a Nissan diz, é bem que a minha tia falou para mim ouvir a conversa de vocês. Bahar assim que houve que foi a... Sirim que mandou. A Nissan fica ouvindo a conversa só para descobrirem que a Bahar estava gravemente doente. Bahar fica furiosa e decide ir embora. E a Tice diz, você não pode ir embora, Bahar. E quem vai cuidar da Nissan, do Oruque? O Enver diz, eu vou. A Tice, porque eu também vou embora dessa casa, eu não aguento mais as armações da Sirim. Eu vou cuidar deles. Enver, Bahar. O Oruque e o Nissan vão embora da casa da Tice. A Tice chora. E no dia seguinte, a Tice está na cozinha, triste. E a Sirim se aproxima e diz, oi mãe, vamos conversar. E a Tice diz, você quer falar o quê? Quer conversar sobre o quê? Você só inventa mentiras e espera que eu te escute. Me disse que te bateram, depois você foi numa farmácia para te maquiarem, para mim pensar que você estava machucada. Você fez isso só para Bahar ir embora daqui, foi isso? Por sua causa, Nissan e Doruque descobriram a doença da Bahar. Estão sofrendo por sua culpa. Sirim diz, é que a Bahar. E a Tice, furiosa, se aproxima da Sirim, de o quê que a Bahar te fez, ei? O que ela fez para você? Me diga, por que você tem tanto ódio dela? A culpada de tudo sou eu. Fui eu que menti para você sobre ela, eu que abandonei a Bahar. Eu deveria ter te castigado severamente na primeira mentira que você inventou. O problema é que eu não consegui e ainda te encobri e fiquei suportando as suas mentiras, Sirim. A única culpada sou eu. Expulsei a Bahar doente dessa casa. Que tipo de mãe eu sou para expulsar a Bahar doente dessa casa? Minha filha, mas agora acabou. A Tice pega e joga tudo que está em cima da mesa no chão, deixando o Sirim apavorada. A Tice grita e diz, o meu marido, a minha filha e os meus netos vão voltar nessa casa. Vamos morar juntos de novo. E você está proibida de fazer qualquer maldade e encontrar o Levite, entendeu? Estamos entendidas, Sirim? Sirim assustada e diz, sim mãe, sim mãe. A Tice está furiosa e esse foi o vídeo do dia em que a Tice briga com a Sirim. Após Sirim fazer uma maldade enorme contra a Bahar. Mas bem que a Sirim merecia uns bons chacoalhões, né? O que você acha? Escreva a sua opinião nos comentários se a Sirim merecia uma boa surra. Muito obrigada e fiquem com Deus.